Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal pra ensinar vocês a editar fotos Eu tenho recebido muitos pedidos de vocês pedindo pra eu vir aqui no canal ensinar como eu edito as minhas fotos Eu vou deixar passando aqui o meu Instagram pra vocês É assim que eu edito as minhas fotos lá pelo Instagram Eu usava um feed meio rosinha, meio salmão e agora eu tô usando um feed todo lindo todo zoom e todo mundo tá perguntando como eu edito as minhas fotos Então hoje eu tô aqui no canal pra te ensinar tudo nos mínimos detalhes como criar o seu preset Eu vou deixar pra você aqui abaixo na descrição desse vídeo o meu Instagram pra você me seguir lá E vou deixar aqui também abaixo na descrição desse vídeo o nome do programa que eu uso para editar as minhas fotos Então se você quer aprender tudo sobre edição de fotos hoje e como eu edito as minhas fotos lá no Instagram Vem comigo que eu vou te ensinar tudo nesse vídeo Bom gente, agora eu tô mostrando pra vocês como tava o meu feed, tá? Com esse fundo rosinha, meio salmão Essa foto do bolo e do café foi uma foto muito comentada foi uma foto que todo mundo perguntou como eu fazia a medição depois que eu postei essa foto acharam até que eu tinha pego essa foto de algum lugar Mas não, essa foto é de minha autoria mesmo Eu mesma que tirei numa cafeteria lá em Gramado E aí eu editei a foto coloquei ali no Instagram e todo mundo começou a me perguntar Natália, como é que você edita essas fotos? Natália, como é que você faz esse feed ficar todo no mesmo tom rosinha com esse tom rosinha com fundo salmão Tem pessoas que acham que é rosinha Tem pessoas que acham que é salmão Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Meu feed novo ele é azul, claro, tá? Quem quiser ir lá conhecer meu Instagram é arroba nataliacoelho Já vai lá, já me segue lá pra ficar por dentro dos meus presets que eu vou disponibilizar agora esse preset rosinha aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar que eu vou te mostrar tudo desde zero como eu fiz esse preset e como eu edito as minhas fotos lá no Instagram Então vem comigo Bom gente, a primeira coisa que você vai fazer é você baixar esse aplicativo que é um editor de fotos, tá? É o Lightroom, tá? Você vai baixar o Lightroom Eu não sei se fala Lightroom ou se fala Lightroom Não sei como pronuncia realmente o nome Mas eu vou te ensinar como usa e não como fala Você coloca aí no seu app Store se for iPhone Se não, você procura lá no Play Store Coloca o nome do programa que tá aí na tela pra vocês Baixa o aplicativo e depois clica em Abrir O meu já tá aqui Eu não vou precisar baixar Você faz o download aí e clica em Abrir, beleza? Feito isso, você vai escolher na sua galeria qual foto você quer editar Vamos editar essa aqui que é o ingresso do Minimundo porque ela tá lá no meu feed e depois você vai poder ir lá no meu feed pra poder comparar a edição Aí você vai selecionar a foto Você vai clicar aqui e enviar pro Lightroom, tá? Se o Lightroom não estiver aparecendo embaixo na sua barra aí de tarefas você vai clicar nas três bolinhas, tá? E vai ali e vai habilitar pro Lightroom aparecer pra você, tá? Aí eu tô desabilitando e habilitando pra você ver mas o meu já tá habilitado Beleza Vamos voltar aqui e vamos clicar em cima do Lightroom Quando você clica em cima do Lightroom ele vai perguntar pra você se você quer iniciar agora ou iniciar depois Se você quiser editar a foto depois você clica em depois mas ela já vai estar lá na galeria do Lightroom Se você quiser fazer agora a edição que é o que a gente vai fazer a gente vai clicar agora e iniciar o Lightroom agora E aí você vai procurar a foto que a gente acabou de colocar de enviar pra cá aqui dentro da pasta do Lightroom Eu como tenho um monte fiquei perdida, né? Já apareceu Essa era essa foto sem edição e essa foto com edição, tá? Pra você ver como a foto muda e como a outra foto com os tons de azul olha, não combina nada com o meu feed Então eu vou editar pra ela ficar nesse tom mais acinzentado e mais rosadinho pra entrar ornando lá no meu feed pra ficar com o filtro igualzinho das minhas outras fotos Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar aqui em luz, tá? E a gente vai mexer na exposição e na iluminação da nossa foto Vamos colocar a exposição da nossa foto com mais cinco Vamos colocar também aqui o contraste com mais doze Vamos colocar aqui também o realce, tá? Os realces vamos colocar aqui com menos dezoito Vamos colocar também as sombras com menos vinte Vamos colocar os brancos com mais dez e preto menos vinte, tá? Então agora a gente vai clicar aqui embaixo, tá? E a gente vai pra cor Vamos clicar aqui embaixo em cor onde eu tô clicando agora E agora a gente vai mexer na tonalidade da nossa foto, tá? Agora você repara que se eu jogar pro lado do azul a minha foto fica totalmente azulada e se eu jogo pro outro lado ela fica totalmente amarelada Então é nessa tonalidade que a gente vai mexer agora A gente vai colocar a nossa temperatura em menos seis, tá? Eu gosto da foto com um tonzinho um pouco mais azulado do que amarelado E a gente vai colocar também aqui a matiz em mais onze vibração em menos dezoito e saturação em mais dez Eu vou deixar todas essas configurações aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você, tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo e vai tá lá também no meu Instagram Então agora você vai subir a sua tela novamente e tem escrito aí mistura, tá? Clica aí em mistura e agora você vai mexer na cor de cada detalhe da sua foto E a gente vai começar mexendo aqui na tonalidade que é a primeira aqui a vermelho, tá? Na vermelho eu vou mexer na saturação e na luminância Então vamos botar aqui mais vinte e três, tá? na saturação e menos trinta e cinco na luminância Não se preocupe que se o vídeo estiver rápido demais se você não pegar aqui no vídeo vai estar, como eu já disse na descrição aqui embaixo e lá no meu Instagram, tá? Pra você poder acompanhar de novo por lá E agora a gente vai mexer na tonalidade laranja A tonalidade laranja ela mexe no tom da pele ou seja, ela vai mexer nos tons de marrom e alaranjado Repare que o ursinho vai mudando de acordo com o que eu mexo aqui no laranja Ele fica mais acinzentado e mais marrom e alaranjado Então eu tô mexendo aqui nessa saturação e eu vou diminuir a saturação pra trinta e três Então vamos botar aqui no laranja menos trinta e três Bom, agora eu vou mexer aqui na matize no amarelo Repare que se eu jogo pro lado do verde ele fica bem esverdeado e se eu jogo pro outro lado ele fica mais alaranjado Então eu vou deixar aqui com menos sessenta e um tá? Porque eu não quero nem muito esverdeado e nem muito alaranjado Então vamos deixar a matize menos sessenta e um aí vamos mexer na saturação a saturação eu vou deixar menos trinta e seis E agora vamos mexer na luminância do nosso amarelo Repare que se eu jogo a luminância toda pra escuro tá? Toda pro menos ele fica praticamente dourado é uma cor que eu gosto bastante também mas não combina nada com o meu feed E se eu jogo pro outro lado ele fica bem clarinho Então vamos deixar aqui uma luminância menos dezoito Então agora vamos mexer aqui no tom de verde tá? Vamos mexer aqui na matize do verde A matize do verde gente eu vou deixar no menos cem tá? Eu vou deixar a saturação do verde no menos vinte e oito e a luminância no menos vinte e três Repare que quando eu mexo eu anulo os tons de verdes mais escuros aqueles verdes mais vivos e eu deixo prevalecer o verde musgo que é o tom de verde que eu gosto é o tom de verde que eu gosto mais de ver nas minhas fotos Então agora vamos para o azul claro O azul claro a gente vai deixar a saturação no menos cem Só vamos mexer nisso no azul claro No azul escuro que é logo do lado vamos deixar também a saturação no menos cem Repare que quando eu jogo a saturação do azul escuro pro menos cem a roupinha do meu ursinho muda totalmente E se eu jogo pro outro lado pro lado do mais cem a roupinha fica um azul marinho bem forte bem escuro E eu não tenho esse tom de azul marinho escuro no meu feed Então eu prevaleço o tom acinzentado tá? E eu jogo então o tom do azul lá pro menos cem tanto no azul claro quanto no azul escuro Do lado nós temos o lilás, tá? No lilás eu vou mexer apenas também na saturação vou jogar a saturação pra menos cem Também vou deixar ali anulando os tons de lilás E quando eu faço isso eu deixo a roupinha do meu ursinho totalmente cinza que é os tons que eu quero prevalecer no meu feed Lembrando que se você gosta de azul você pode deixar um pouco mais azul a roupinha dele não tem problema, tá? Aí se você quiser usar o azul um pouco mais clarinho com fundo acinzentado basta você deixar o lilás todo no zero tanto a matiz quanto a saturação quanto a luminância deixa tudo no zero que ele vai ficar aquele azul com fundo mais acinzentado tá? A gente vai deixar a matiz do rosa no mais cem e a saturação no menos vinte e dois tá? A luminância eu vou manter no zero não vou mexer e do ladinho de cor nós temos ali efeito vamos clicar em efeito e vou mexer na claridade e no granulado da nossa foto o granulado deixa a foto com um aspecto um pouco mais envelhecido e claridade dá um pouco mais de claridade ou um pouco mais de escurecida na nossa foto eu vou mexer na claridade vou deixar a claridade no mais dez e granulado também no mais dez e aí efeito é só nisso que eu mexo não mexo em mais nada do lado de efeito você tem detalhe tá? clica em detalhe e vamos deixar ali tornar nítido em sessenta e cinco eu vou mexer só em tornar nítido vou deixar em sessenta e cinco e vou mexer também na redução de ruído então aqui em detalhe é só isso que eu mexo eu deixo nítido em sessenta e cinco redução de ruído eu coloco no vinte tá? então é só isso e tá pronta a configuração o nosso preset com tom de rosinha com tom de salmão tá? depois disso o que eu faço é só cortar a foto tá? eu clico aqui em corrigir e aí ele já corrige automaticamente a minha foto mas se você não quiser você pode girar e cortar no formato que você preferir e depois disso eu vou salvar minha foto lá na galeria tá? eu clico aqui embaixo pra salvar o corte e olha a diferença da foto editada e da foto agora gente essa foto com azul escuro não combina em nada lá no meu feed lembrando que se você gosta de azul escuro você pode deixar o azul só não vai ficar no tom que tá exatamente lá no meu feed tá? aí você tem que ir adaptando aí e agora vamos salvar essa foto tá? vamos clicar aqui em cima pra enviar e vamos botar aqui em salvar em máximo disponível e aí quando você abrir já vai estar lá na sua galeria essa foto já salva e já é editada vamos pegar outra foto lá na galeria agora que eu vou te ensinar a salvar a configuração da primeira foto pra você usar nas próximas fotos assim você não vai precisar fazer todo esse preset todo esse processo do zero quando você quiser colocar a mesma cor em outras fotos tá? ou só ver como fica você já vai ter esse preset salvo no seu telefone é só você ir lá e aplicar nas próximas fotos então vou fazer a mesma coisa que eu fiz desde o início vou pegar uma foto na galeria vou enviar pro Lycron já ensinei vocês a colocar a habilitar o Lycron aqui embaixo então agora você vai enviar pro Lycron e essa foto vai abrir lá na sua galeria lá no Lycron você coloca aqui em iniciar agora e procura a foto lá que ela já vai aparecer lá e aí a gente vai colocar a mesma configuração da primeira foto nessa segunda agora você vai pegar a foto que a gente acabou de editar vai clicar ali nessas três bolinhas vai procurar a opção aqui embaixo de copiar você vai copiar a configuração da foto que a gente editou vai clicar aqui em cima em copiar vai voltar aqui em cima nessa setinha e vai procurar a foto que você quer aplicar essa configuração que a gente acabou de fazer achou a foto clica na foto abre a foto vai nas três bolinhas e clica em colar configurações aperta aqui em cima pré-colar e pronto a configuração da foto já vai tá igualzinha a primeira foto que a gente editou bom gente espero que você tenha gostado do vídeo espero que você tenha entendido a minha explicação eu sou meio louca assim pra explicar se você não entendeu deixa aqui abaixo pra mim qual foi a sua dúvida que eu venho aqui tirar a sua dúvida vai ser o maior prazer vir aqui te responder se inscreve aqui no canal e deixa o teu like pra mim um beijo me segue no Instagram e até o próximo vídeo tchau tchau